Vamos a mais um hashtag conversa com a Fê? Olha lá qual é a pergunta de hoje. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a melhor velocidade pra gente se comunicar bem. E a melhor velocidade é a variada. Horas eu falo mais devagar pra ressaltar uma informação importante, uma ideia legal e horas eu acelero pra motivar, trazer mais dinamismo na minha comunicação. Uma sugestão pra você que fala devagar, provavelmente num ritmo mais cansativo, as pessoas até muitas vezes têm sono quando você fala, é você. Primeira coisa, baixar um aplicativo no seu celular chamado metrônomo. Depois eu coloco a descrição de uma sugestão. O metrônomo é muito usado por músicos, pessoal que é do instrumental. Pra quê? Pra marcar o tempo. Ele fica tec, 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 tec. E você pode falar, primeiramente, a sequência dos meses do ano, que é bem simples. Janeiro, fevereiro, março, abril. Marcando o tempo, num tempo bem lento. Janeiro, fevereiro, março, abril. E depois acelerando. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E se você conseguir mais rápido ainda, melhor, com certeza, melhor ainda. Mas não esqueça de pronunciar muito bem os sons. Não adianta eu falar, já deve ver o março, brilho, março, julho. Não adianta falar desse jeito. Eu tenho que falar de uma maneira que seja clara e que seja correta. Gostou da dica? Então vai me mandando mais as suas dúvidas, que com certeza vai aparecer em algum momento aqui no hashtag conversa com a Fê.